Então, gente, eu vou dar mais um vídeo de teste, tá? Pra ver como é que está, se melhorou a resolução da câmera, se melhorou o foco. Eu percebi no outro o foco, não ficou muito legal. Então, tenham paciência comigo, tá? E pra isso, eu vou estar ensinando esse brinco, certo? Ele, ó, durinho, gente, ó. Dá pra ouvir daí? Ele tá durinho, 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 pedra. E nós vamos fazer isso, tá bom? Então, gente, é bem simples, são mais ou menos seis carreiras apenas, tá? Vou aqui pegar a minha linha, que eu vou fazer na mesma cor que eu trabalhei o meu vestido, porque talvez eu use ele com o vestido, tá? Então, eu vou dar aqui um... vou deixar um pedacinho maior pra o acabamento, pra facilitar, tá? Vou dar um nozinho inicial aqui. E vou estar fazendo uma correntinha. Seguro nessa correntinha feita e faço mais três. Uma, duas, três. Dou uma laçada na agulha e aqui eu vou trabalhar alguns pontos. Nessa primeira correntinha feita. Um, dois, e três. Tem algum time ganhando, gente. Ignora os fogos. Nós vamos chegar com quatro pontos. Agora, pra próxima carreira, nós vamos dobrar. Então, eu vou subir três correntinhas e vou fazer aqui no mesmo lugar mais um ponto alto. O próximo ponto, vou fazer dois pontos também no mesmo lugar. Pro próximo ponto, dois pontos no mesmo lugar. E pro próximo ponto, dois pontos no mesmo lugar. Agora, eu viro o meu trabalho e vou subir novamente três correntinhas. E agora, nós vamos trabalhar os aumentos alternados. Então, nesse primeiro eu tenho um aumento, no próximo eu não tenho. Aumento, lembrando, são dois pontos altos no mesmo lugar. Pra esse aqui eu tenho um aumento, um, dois. O próximo eu não tenho. Pra esse aqui eu tenho um, dois. Para o próximo, não. Para o próximo, eu tenho um, dois. No próximo, não. Agora, eu viro o meu trabalho, subo novamente três. E aqui nesse início, novamente um aumento. Agora, eu vou pular três pontos sem fazer aumento. Então, eu faço um, dois, três. Cada um pra um ponto. Agora, no quarto, eu vou fazer o aumento. Faço um, dois no mesmo lugar. Volto a trabalhar sem aumento. Um, vai pro próximo. Dois, vai pro próximo. Três. E agora eu faço o aumento. Um, dois pontos. Pro próximo, um ponto. Pro próximo, um ponto. Dois. E no próximo, um ponto. Três. Tá dessa forma. Viro o meu trabalho. Agora, eu vou subir aqui. Uma, duas, três. Tô com uma, duas, três, quatro carreiras. Nessa daqui, vai ter apenas aumento no início e no final. Então, aqui nesse primeiro, eu já fiz o aumento. E vou trabalhar ponto sobre ponto agora. Tá? Eu vou trabalhar aqui até o final. E lá no final, eu volto pra nossa última carreira. Vamos lá? Então, gente, tá desse formato, desse tamanho, nosso trabalho. Agora, só falta uma carreira. Pra essa carreira, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Tá? Não tem aumento. Não tem diminuição. É um ponto pra cada ponto de base. Lá no final, eu corto minha linha e faço o acabamento com a ajuda de agulha. Você também pode fazer com a própria agulha de crochê. Mas eu tenho o costume de fazer esse acabamento com a agulha de costura, tá? Eu caminho junto com a agulha, alguns pontos por dentro, tá? Pra ele ficar bem preso. Mas, e também lembrando que como nós vamos endurecer ele, pra ele virar pedra, aqui, minha filha, a linha depois que entrar não vai sair nunca mais. Não corre risco, tá? Então, eu vou terminar, vou fazer o acabamento de linha aqui por dentro, por alguns pontos, em cima e embaixo. E eu volto para deixarmos o nosso trabalho assim, ó, durinho. Vamos lá? Muito bem, meninas. Então, eu fiz aqui o acabamento. A minha peça tá desse jeito, tá? E o meu método de endurecimento é muito simples, fácil, barato. Tá? Qualquer uma pode fazer. Não envolve fogo, não envolve nada disso. Apenas cola branca e álcool, que o álcool vai ajudar com a evaporação pra ele acelerar a secagem, tá? Mas, como não está apenas abafado, porque está em clima de trovoada, que não está realmente quente, eu utilizei também o secador pra acelerar a secagem, tá? Pra ele ficar mais rapidinho assim, ó, durinho. Esse é o primeiro que eu faço completamente endurecido. Os outros, eles ficam mais durinhos, mas ainda conservam um pouco da malhabilidade dele. E o toque aqui, ainda é aquele toque de linha de algodão, mais sedoso, tá? Esse aqui não. É totalmente áspero, tá? É como se fosse um pedaço de pau, tá? Duro, completamente duro. E áspero. E eu quis assim, tá certo? Então, pra fazer isso, nós vamos pegar, vou colocar duas medidas de cola pra uma medida de álcool. Eu já tenho um aqui, tá? Que eu estava utilizando pra esse. Vou pegar aqui o saquinho pra estar colocando ele em cima. Porque eu não quero colocar ele molhado demais aqui em cima desse papelão, porque vai grudar tudo, tá? Eu tenho que deixar ele dar uma secada básica, pra depois ele vir pra cima do papelão, e então eu poder secar com, no secador, com o papelão, que eu acho mais tranquilo. Agora, quem quiser acelerar, pode usar a parte fria, tá? O ar frio do secador. Pra ele evaporar mais rápido o álcool, e aí depois você usar o ar quente. Então, você vai colocar a cola. Você pode colocar duas colherzinhas, tá? Duas colheres dessa. Mas eu coloquei de olho mesmo. Só despejei uma quantidade que eu via que seria suficiente pra encharcar bem o meu crochê. Ele tem que encharcar mesmo. Aqui, gente, é só uma de mão. Então, quando eu utilizo o pincelzinho, apenas pra aplicar na parte do fundo, eu dou várias de mãos. Ele pega um pouco mais rápido, porque molha menos, claro. E eu preciso mais de mãos pra o resultado que eu quero. Aqui não. Uma só, ele já fica pedra desse jeito. Porque nós vamos encharcar bem todos os lados. E aqui uma colherzinha do álcool líquido. Eu vou mexer, vai misturar bem aqui o álcool com a cola, tá? Ela vai ficar mais liquidazinha, mais molinha. E agora aqui eu jogo ele dentro, tá? Tá vendo? Bem, bem, bem encharcado. Toda a fibra embebida na cola. Ele não fica branco assim, gente. Vai ficar daquela forma lá. Mas foi dessa forma que ele ficou primeiro, tá? Cheio de cola. Aqui eu passo o dedo pra tirar um pouco o excesso, tá? E agora eu tenho que deixar secar. Certo? Pode deixar secar a noite toda. E aí, no outro dia de manhã, utilizar o secador pra terminar, pra concluir o processo. Ele vai ter absorvido mais, tá? Você pode fazer como você desejar pra acelerar o processo aqui. Agora eu vou colocar aqui em cima do plástico. Ele esticadinho. Certinho. Porque do jeito que você colocar depois ele vai ficar, tá? Então preste atenção nisso. E quando ele terminar de secar, eu volto com vocês. Quando ele estiver daquela forma, pra gente terminar. Colocar a base do brinco. E colocar as pedras. Porque o charme dele é as pedras. Vamos lá? Muito bem. Então ele já tá sequinho. Tá? Ele ainda vai secar um pouquinho mais, à medida que o tempo passar, durante esse dia. Mas ele já dá pra gente fazer a colagem, tá? Então, eu vou colocar logo a base. Pra eu colocar a base, eu preciso perfurar aqui, ó. Pra isso, eu vou ver aqui mais ou menos o meio. Vou começar a perfurar com a ajuda de uma agulha. Fazer aqui uma guia, mais ou menos. Um folhinho bem pequenininho. Pra eu usar aqui é de tapeceiro. Pra fazer um buraco. É duro, gente. E a parte aqui... Eu esqueci de fazer isso antes. Quando ele ainda tava meio molinho. O melhor mesmo é fazer enquanto ele tá mole, tá? Porque esse aqui, realmente... Quando ele seca... O bicho pega. Hum... Foi mais eficiente com a agulha de crochê. Pronto. Agora, eu vou pegar aqui o meu aro. E vou passar aqui, ó. Sempre faça isso para o lado, tá? Nunca puxe o aro. Sempre abra ele para os lados, tá? Coloco a minha base. E agora, é só puxar ela para o lado de novo. Que ela vai fechar. Vou passar esse emendinho aqui para a parte de trás. Tá? Agora, eu preciso enfeitar. Eu vou utilizar a cola jeans. Para colar as pedras. Eu já tenho duas aqui de baixo. Eu tenho que pegar as menorzinhas. Tá aqui no meio, misturada. Preciso de três. E aqui, a minha pedra maior. Eu vou colocar logo ela. E aí... Com base na altura dela, eu coloco as demais. Tá? Deixa eu pegar o primeiro aqui como guia. Mais ou menos essa altura. Colocar as outras pedrinhas maiores embaixo. E aí, agora, eu só coloco as menores. E aí, agora, eu só coloco as menores. Vou pegar aqui as outras pedrinhas. Pedrinha menor. Cadê você? Tem uma. Vamos procurar outra. Vamos procurar outra. Vou colocar aqui as pedrinhas. Tá? E aí, eu volto com vocês. Porque vai demorar, né? Tô procurando. E aí, eu volto com vocês. Pra mostrar o resultado das duas juntas. Então, meninas, esse é o resultado do trabalho. Tá? Ele é bem simples de fazer, né? Bem fácil. A demora é só mesmo secar. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?